Vamos começar então? Vamos chamar? Vamos chamar. Eu acho que não tem porquê. Estamos esperando muito tempo já. Por favor. Com vocês, eles, os finalistas do BBB 21. Uma salva de palmas. Fiuk, Camila de Lucas e Julieta. Sejam bem-vindos. Aêêêê. Que lindos. Pô, capricharam. Olha só, gente. Aliás, estão todos muito lindos e elegantes. Parabéns. É roupa própria ou é a figurina da Globo? Roupa própria. Ó, teve gente que falou... É figurino, é figurino. É figurino. Não vou devolver. Figurino? Vai ter que devolver? É permuta ou não é? Vitube, você que gosta de uma permuta. Tudo parceria, meu filho. Nada mais. É uma parceria que deu certo. Pô, eu quero as suas parcerias de Vitube aí. Ah, só chamar no ar se quiser. Agora, todo mundo que já passou por esse programa sabe que a gente é muito legal. É ou não é, meu povo? Não teve treta no nosso programa. Então, estão todos preparados. Parece muito sala de aula. É ou não é? Sim! Vocês gostam dos professores? Sim! Obrigada. Olha que estão ajudando. A gente vai rever a trajetória de vocês no jogo, beleza? Vamos começar agora relembrando um pouco da história dos nossos queridos finalistas. Eu sempre trabalhei com roteiro na vida. É a primeira vez que eu não sei o que vai acontecer. E aqui está sendo o recomeço de tudo. E eu só quero dessa vida ser feliz. Obrigado! O Filco é muito coração. Eu consigo matar a formiga. Às vezes está passando aqui na panela. Matei, velho. Eu acho o Filco um pouco mais perdido que a Thaís. Ele não é bobinho, não. Quem é a mãe dele? Gloria Pires. Você é filho da Gloria? Não. Valeu a pena cada segundo. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Agora eu estou de volta. Eu perdi a inscrição desse ano. E aí, durante a pandemia, os meus vídeos começaram a bombar. E de inscrição de pipoca que eu perdi. Eu estou aqui como camarote. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Camila! Você é o anjo. A gente se olha, a gente já sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Eu tenho aprendido a ser essa pessoa um pouco mais carinhosa, mais delicada. Mas também, quando eu não aguento mais, eu me explodo mais fácil. Você pode ser a Carol Conca braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também. Beijinhos, pode ir. Sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Tu está tão bonita hoje, Camila. Você também. Eu tenho uma super Juliette na minha cabeça, que eu vivo correndo atrás dela o tempo inteiro. Cada momento, cada emoção, cada churubê, churubai desse programa é especial. Meu Deus! Obrigada! A última líder do BBB 21! A gente vai ter uma mulher muito forte. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Deus me governe e guarde, ilumine e exame assim. Eu nunca tive noção do quanto isso era real e possível. Ai, meu Deus! Não tem como não bater palma, não tem como não ser emocionada. Eu já estou, além de emocionada, saudosa, tá? Porque como serão os nossos dias sem esse elenco? Gente, vamos morar juntos, todo mundo. Eu acho. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo. Imagina o vizinho. Eu acho que daria certo, sim, gente. Sem câmera, vai ser tranquilo. Mas, ó, Ju, me conta aqui, já caiu a ficha que você viveu essa experiência? Porque eu sei que você ainda nem dormiu, né? Não. Não caiu a ficha, não dormi, eu ainda estou passada, chocada. É muito louco isso, eu estou bêbada de tanto amor, assim. Eu estou em êxtase, alerta e muito grata, muito feliz. Maravilha. Cami, você, apesar de ser ali do meio da internet, teve a vida mudada muito rápido, né? Que foi no ano que você explodiu ali na pandemia fazendo seus vídeos. Do nada virou camarote. Não, ela foi pro camarote e ela foi batendo no peito seu camarote, querido. É, é brava. E acaba que, apesar de ter toda essa autoconfiança, você achava que talvez não pudesse ir tanto no jogo, mas ao mesmo tempo você também já tinha o look da final. E aí, você chegou onde queria, está ali, fez o check na sua trajetória? Fiz, então, em casa a gente chega e fala, meu Deus, eu vou chegar lá e eu vou ganhar, vai ser muito fácil, porque eu sou maravilhosa. Você senta na mesa no primeiro dia e olha essa galera que está aqui, você fala, meu Deus, vai ser muito difícil chegar ali no top 3. Mas consegui, consegui. Conseguiu. E, ó, eu acho que vocês três precisam acreditar mais em si, principalmente seu Fiuk. E o Fiuk, você foi um dos participantes que precisou voltar, né? Fica tranquilo que essa fama está louca. A gente ficava vendo quando você ressuscitou o Brasil, entendo, caralho, mas eu vou te falar. É muito legal brincar dessas coisas, porque é muito bom rir da gente mesmo, sabe? É que você está vivo, né? Se tu estivesse morto, a gente vai morrer. Mas eu vou te falar, eu estava morto até o terceiro, o primeiro paredão, a terceira semana, não, era um espírito que estava em mim assim, ó. Pois é, foi preciso voltar nesse paredão, né, Fiuk? Para você realmente acreditar que era possível. É sério, galera, eu fiquei em choque, galera. Cara, até teu batimento cardíaco, eu não sabia se era brincadeira. Não, a real é que eu sou um vampiro, aí depois eles tiveram que botar um batimento. Kurt Cobain, Kurt Cobain. É, e tal.